Bom dia! Melhor com os provérbios bíblicos número 25. Nem sempre sabemos o que vem primeiro, se a teoria ou a prática. Talvez saibamos fazer algo como desmontar e montar um equipamento sem nada sabermos de eletrônica. No entanto, se quisermos fazer isso bem rápido, precisamos conhecer a teoria. No campo das ciências, a teoria é essencial, mesmo que talvez nunca crie um produto. Na vida comum, teorizar sobre o que é certo e bom tem valor, mas é insuficiente. Refletir sobre o que é certo e não fazer o que é certo não é bom. Discorrer sobre o que é bom e não fazer o que é bom é hipocrisia. Se uma pessoa precisa de nossa ajuda, teorizar competentemente sobre a natureza humana e os caminhos da sociedade terá valor. Por se resultar em ações que visem o encontro da solução. O provérbio 19, 22 não pode ser esquecido. A grandeza de uma pessoa está na compaixão que sente. Esta é a sua verdadeira riqueza. Somos chamados a compaixão. Peçamos ao Deus eterno para nos ajudar a não perder a capacidade de nos envolver com um problema que podemos resolver. Outro provérbio, o 21, 3, diz que quem usa de compaixão e vive com retidão agrada mais ao Deus eterno do que aquele que dá o dízimo. Eu sou Israel Belo de Azevedo, que tem então aqui o prazer de lhe dizer mais uma vez, bom dia!